Fala turma, tudo bem com vocês? Meus amigos concurseiros, concurseiras. Vamos à nossa primeira aula de física. Muita gente não gosta dessa matéria, porque tem um trauma lá da escola, né? Mas nós vamos começar aqui do zero, vamos começar do princípio. E vamos ver como que as bancas de concursos públicos cobram essa matéria. A nossa primeira aula trata da cinemática. O que é cinemática, Anderson? Cinemática lembra a palavra cinema, né? É isso aí. Essa palavra cinema é derivada do greve e ela tem a ver com o movimento. Antigamente o cinema trazia imagens como se fossem fotografias sobrepostas, cortadas pouco a pouco, descrevendo o movimento. Então, cinemática é o estudo do movimento dos objetos. Anderson, a cinemática estuda todo o movimento? Não. Quem estuda o movimento de forma geral chama-se mecânica. E a mecânica se divide em basicamente dois estudos. Um é a cinemática, é esse aqui que nós vamos estudar. E a outra é a dinâmica, que é o estudo das leis de Newton, tá certo? A cinemática, ela estuda o movimento sem se preocupar com o que está causando o movimento, o que está iniciando o movimento. Normalmente, normalmente, o que inicia o movimento de alguma coisa é a ação de uma força. Então a cinemática, ela não trata das forças, tudo bem? Ela trata do movimento após o seu início. Ele já começou por alguma coisa, por alguma forma, eu vou usar um termo um pouco técnico. Ele começou ou pela ação de uma força ou devido à inércia do corpo. E depois que ele se iniciou, ele começou, eu estudo através da cinemática. Então vai lá, Anderson, seja objetivo. O que a cinemática estuda? Ela estuda a velocidade do objeto, o deslocamento que ele obteve, o tempo que ele demorou para se deslocar de um ponto a outro, a aceleração, caso ela exista. Então a cinemática, ela estuda essas grandezas. Tudo bem? Vamos começar? Então a nossa primeira aula são os conceitos iniciais. A física, diferentemente da matemática, ela é muito carregada de conceitos. Eu preciso dominar uma teoria sobre o que eu estou trabalhando. E isso é muito bom, galera. Porque por vezes, quando eu estou resolvendo uma prova de concurso, eu não preciso necessariamente resolver um cálculo. Às vezes o elaborador da questão quer saber se eu domino uma teoria, um conceito, uma ideia por trás do que eu estou trabalhando. Essas questões são mais fáceis. Basta eu entender bem o texto que ele está me trazendo, perceber lá, vou adiantar um assunto aqui, perceber se o movimento é uniforme, perceber se o movimento é uniformemente variado. Sabendo isso, eu consigo acertar diversas questões de física dessa modalidade chamada cinemática. Vamos começar? Então vamos lá. Então, o que a cinemática estuda? Olha lá, ó. Ao estudarmos os movimentos retilíneos, os movimentos em retas, sem nos preocuparmos com o que ocasiona esse movimento, o que cria o movimento? Estamos estudando a cinemática, que é uma parte da mecânica. Lembra que eu falei? A mecânica se divide em cinemática, que é esse nosso primeiro estudo, e o segundo é a dinâmica, que é basicamente a Zé de Newton. Nós vamos estudar a dinâmica, Anderson? Sim, nós vamos. É importante também, tá certo? Cai muitas questões de cinemática e dinâmica em provas. Ok? Então a cinemática, ele estuda o movimento depois que ele já começou por algum motivo. Eu não sei o motivo pelo qual ele começou, pode ser a ação de uma força, depois nós vamos ver que o corpo pode estar em movimento devido à inércia também. Pode ficar tranquilo que nós vamos debater passo a passo isso lá na dinâmica. Mas o movimento começou. O movimento começou por algum motivo, quem estuda ele a partir dali é a cinemática. Tudo bem? Tranquilos? Então esse é o primeiro ponto. Para você falar sobre movimento ou sobre repouso, você deve tratar este movimento ou este repouso a partir de uma referência, a partir de um referencial. Lembra lá do ensino médio quando o professor falava para você assim, a primeira aulinha de física, o professor chega, fica andando aqui na frente, bem exibido assim, aí ele fala, galera, eu estou em repouso ou em movimento? Ele está andando. Aí todo mundo fala bem assim, repouso, perdão, todo mundo fala assim, como ele está andando, está em movimento, professor. Aí ele fala, depende do referencial. Se o referencial, por exemplo, for, aí ele coloca uma caneta bem no bolso da camiseta dele, assim, da camisa dele. Coloca uma caneta aqui, aí ele fala, se o referencial for a caneta aqui, eu estou em repouso, porque a caneta não se desloca em relação a mim no tempo, e assim, eu também não me desloco em relação a caneta, porque ela está aqui comigo, então eu posso estar em repouso. Agora, se o referencial for em vocês, eu estou me deslocando em relação a vocês, então aí eu estaria em movimento. Então, em relação a um determinado objeto, que está caminhando junto comigo aqui, eu poderia estar em repouso, porque ele é o meu ponto de referência. Mas em relação a, por exemplo, esta mesa, se eu estou caminhando aqui, eu estou em movimento. Então, olha que loucura. Eu posso estar em repouso, ou em movimento ao mesmo tempo. Depende do meu referencial. Se o referencial for este aqui, repouso. Se o referencial for este aqui, eu estiver andando, movimento. Lembra da ideia lá, que os professores trazem? Normalmente, os exemplos que vêm nos livros didáticos do ensino médio, é o seguinte. Tem um ônibus lá, andando com uma certa velocidade, aí tem os passageiros lá no banco, sentadinhos, ou mesmo em pé, não tem problema. E um cara olhando o ônibus lá fora, passando. Aí os livros dizem o seguinte, discutem a seguinte situação. Se um passageiro for um referencial do outro, os passageiros entre si estão em repouso. Mas, se o meu referencial for aquela pessoa que está me olhando lá fora, eu estaria em movimento. Então, repouso ou movimento depende do referencial. Beleza? De fato, na natureza, tudo pode estar em movimento, porque eu posso colocar, inclusive, do ponto de vista da ciência, referenciais externos à Terra. Eu posso falar que o meu referencial é o Sol. E aí, como a Terra está girando em relação ao Sol, nós estaríamos em movimento. Mas, em relação aqui, por exemplo, a essa mesa, eu estou em repouso. Então, não existe um repouso absoluto e não existe um movimento absoluto. Depende sempre do referencial que eu estou adotando. Tudo bem? Vamos lá? E o que é tempo? Tempo é algo muito complexo de se discutir, né? Tempo é, inclusive, algo filosófico. Mas, para a Física, a gente vai tratar tempo como um instante de tempo. Por exemplo, um intervalo que um objeto leva para sair de um ponto até outro. Ou pode ser chamado de intervalo de tempo. Um instante de tempo é a fotografia do tempo naquele lugar. Por exemplo, neste ponto aqui, eu tenho um tempo, um instante de tempo. Aí, eu vou andando. Neste ponto aqui, eu tenho outro instante de tempo. E o intervalo que eu demorei para chegar de um lugar ao outro, eu chamo de intervalo de tempo. Tá certo? Depois, a gente vai classificar esse intervalo de tempo com uma sigla matemática chamada delta. O delta significa intervalo de alguma coisa até outra. Por exemplo, o intervalo de tempo é o delta T. É o intervalo para chegar de um ponto ao outro em relação ao tempo. Beleza? Intervalo de tempo. E o que é um móvel, Anderson? Ah, você está falando algumas coisas óbvias. Móvel é algo que anda. É, bem por aí. É mais para a gente discutir, como eu disse no começo da aula, os conceitos iniciais. Então, móvel é um conceito simples. Em diversas questões de prova, a banca pode se referir a esse termo, que nada mais é do que um corpo que pode se movimentar de acordo com os ditâminos que o problema especificar no enunciado. Então, é um corpo. Pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser uma formiga, galera. Um corpo é um objeto que pode sofrer deslocamento ou mesmo pode ficar em repouso. É um objeto pelo qual eu estou avaliando a cinemática sobre ele. Beleza? É um objeto, então é um móvel. Depois, professor, o que é um ponto material? Aí entra um detalhe relevante. Um ponto material é um corpo, é um móvel onde eu não preciso estudar as dimensões desse corpo, as dimensões desse móvel. Em palavras mais simples, não me importa a largura, o comprimento, a altura desse objeto. Por quê, Anderson? Por vezes, eu estou estudando esse objeto percorrendo uma trajetória ou um deslocamento muito grande. Por exemplo, imagine que eu tenho lá uma caminhoneta muito grandona, uma Dodge Ram, que é grande, né? A Dodge Ram é grandona. Mas, se essa Dodge Ram estiver fazendo um percurso, por exemplo, Roraima, Paraná, e eu vou estudar essa trajetória, o tamanho do caminho é tão grande que as dimensões do objeto ficam irrelevantes. Imagine você tirar uma foto de satélite lá de cima, lá do Google Earth, né? Do Google lá, e você olha, tenta observar lá na estrada inteira a posição, ou mesmo lá no Waze, ou mesmo no Google Maps, né? Onde você vai olhar a posição do objeto, não importa. Se você estiver num Fiat Uno, ou se você estiver numa Dodge Ram, essas imagens de satélite, o Waze, vai apontar você como um pontinho apenas. porque o tamanho da estrada é tão imenso em relação ao objeto, em relação ao móvel, que eu não preciso tratar das dimensões do corpo, das dimensões da caminhoneta. Não me importa largura, altura, nada disso. Tá certo? Então vamos lá. Ponto material é um móvel ou um corpo cujas dimensões não são importantes, relevantes para análise do problema. Um exemplo bem simples é, imagine uma formiga caminhando num campo de futebol, da magnitude, do tamanho do maracanã. Então, o maracanã é tão grande que a formiga fica irrelevante o seu tamanho. Da mesma forma que a Dodge Ram fica irrelevante em relação a Roranima, Paraná, não é verdade? Tá certo? Então, ponto material, eu não estou preocupado com as dimensões do objeto, com as dimensões do corpo. Mas, por vezes, essas dimensões são importantes. Quer ver? Se eu colocar a Dodge Ram numa garagem, de uma casa, numa garagenzinha, do shopping, por exemplo, aí eu não posso desprezar, porque a garagem não é tão imensa assim comparado com a caminhonete. Então, nesse caso, eu não trato o corpo como um ponto material. Eu trato ele como, qual é a expressão usada na física? Corpo extenso. Então, se um ponto material é um móvel ou um corpo cujas dimensões não são relevantes para a resolução dos problemas, o corpo extenso apresenta dimensões consideráveis. No Maracanã, uma formiga tem dimensões irrelevantes e por isso é tratada como um ponto material. Por outro lado, um helicóptero que pousa em um campo que tem dimensões relevantes é importante para a solução do problema. Então, existem situações onde eu devo considerar o tamanho do objeto e situações onde eu não considero. Então, onde eu desprezo as dimensões e o tamanho do objeto eu chamo de ponto material onde eu devo considerar eu chamo de corpo extenso. É lógico que isso o exercício tem que me falar. Tá bom? Vamos lá? Continuando. O que seria posição, variação da posição e o espaço percorrido? Isso aqui é bacana. Posição, variação da posição e o espaço percorrido. Galera, imagine o seguinte. Vamos avaliar de acordo com uma reta. Imagine que você está fazendo aí uma caminhada aí no parque da sua cidade e normalmente nos parques que as pessoas fazem caminhada existem plaquinhas de referência. Aqui em Cuiabá, por exemplo, existe o parque Mãe Bonifácia, o parque Tia Nair e aí a pista de caminhada tem as plaquinhas lá. Vamos supor que as plaquinhas estão numeradas de 10 em 10. Então eu tenho uma plaquinha de referência que é onde eu posso começar a minha contagem. 0 metro, 10 metros, 20 metros, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Vou falar que essa eu já vou usar a linguagem correta da física aqui. Normalmente nós usamos esse sistema de referência de posições representados pela letra S. Por que S, Anderson? Porque os livros de física que nós trabalhamos normalmente no ensino médio, eles trouxeram no início traduções da língua inglesa e a S vem de space. É o espaço mesmo. O espaço ou posição que é a mesma coisa. Espaço, deixa eu escrever aqui para você, é a mesma coisa nesse sentido de posição do corpo. então eu posso falar que isso aqui é o espaço ou posição inicial, origem, né? Aqui é o espaço ou posição 10, espaço ou posição 20, graduado em metros. Então, normalmente esse espaço ou posição é representado pela letra S, tá bom? Mas imagine que em determinado dia eu fui fazer a minha caminhada lá e eu não comecei a contar a partir da plaquinha zero aqui, não comecei a minha caminhada daqui. Eu estacionei o carro perto dessa placa 20 e eu comecei o meu movimento a partir dela, ó. Eu comecei a ir nesse sentido aqui, ó, caminhar nesse sentido, só que a partir da plaquinha 20. Estava mais perto, eu falei, ah, depois eu sei fazer conta, eu vou saber o tanto que eu caminhei. Mas imagine que eu fiz uma caminhada assim, ó. Deixa eu colocar mais um pontinho ali, que é o 70, né? 70. Imagine que eu fiz uma caminhada assim, num dia que eu tô bem preguiçoso, aí eu fiz uma caminhada até o ponto 70, vim aqui no ponto 70, só que quando chegou no 70, eu resolvi não continuar, eu resolvi voltar um pouquinho. Eu retornei, e aí me deu muita preguiça nesse dia, eu não tô muito bem, eu terminei a minha caminhada aqui. E essa seria a minha posição final. Ô, Anderson, você só caminhou mais um pouquinho? Pois é, eu tô preguiçoso nesse dia, eu só caminhei esse pouquinho, só pra dizer que eu não faltei no dia, tá bom? Então, a minha pergunta é, primeiro, posição inicial, posição inicial, posição, é o ponto onde eu estou. A posição inicial é o ponto de partida. Nós representamos a posição inicial com essa sigla, o S e um zerinho ali embaixo subscrito, tá? essa é a minha posição chamada inicial, é onde eu começo mesmo o movimento. Ah, beleza, Anderson, você passa por aqui, mas você não termina o movimento aqui, na verdade, você termina ele aqui, esse é o ponto final. Então, essa posição aqui é a sua posição S. E o que é a posição S, Anderson? A posição S é a posição final, o S sem nada aqui embaixo, sem nenhum subscrito, é a posição, pode ser chamado de espaço também, tá? Posição ou espaço final. Ok, professor, estou entendendo. Continua aí. Agora, o exercício me falou, além das posições, nós temos aqui posição inicial, posição final, nós teremos uma posição intermediária aqui, mas não é a final. Essas são as posições, já entendi o que é posição, é onde o objeto está naquele lugar, é onde o corpo está naquele lugar, naquele tempo, certo? É isso aí. Agora, ele diferenciou dois conceitos, um foi espaço percorrido, certo? Olha lá o que ele falou, ó, e outra é variação do espaço. O que é primeiro a variação, Anderson? Variação do espaço. Fala pra mim o que é variação do espaço. Galera, isso aqui é muito importante, importantíssimo. Um dos pontos cruciais do nosso estudo. Variação do espaço leva em consideração apenas dois pontos. Posição de partida e posição de chegada, ou seja, posição final e posição inicial. E isso pode ser escrito como um cálculo matemático. A variação, e toda variação em física, qualquer tipo de variação, vai ser representada como um delta. Delta. E como é espaço, pode ser chamado também posição, variação do espaço, variação da posição, mesma coisa. Delta S. E como que eu calculo o delta S, Anderson? Apenas subtraindo posição final e posição inicial. Ah, então pera lá. Vamos aqui. Nesse caso, quem é a posição final? É onde ele terminou o movimento, não importa. posição final é 40. Menos. E quem é a posição inicial? 20. 20. Então, Anderson, vamos ver aqui. 40 menos 20 dá 20 metros. O que você encontrou? A variação do espaço. Galera, variação do espaço também é sinônimo de deslocamento. Eu estou medindo apenas o deslocamento que o objeto teve. eu não levo em consideração todo o caminho que ele percorreu. O que me interessa na variação do espaço ou variação da posição é apenas posição de partida e posição de chegada. O que isso quer dizer na prática? Isso aqui, que a diferença de onde ele saiu até onde ele chegou não importa o caminho que ele fez. Isso aqui representa apenas 20 metros. Essa distância é o que me interessa. Quando ele usa essa expressão, variação do espaço ou variação da posição já que é a mesma coisa, né? E o termo que é sinônimo disso é deslocamento. Ah, entendi, Anderson. Mas ele colocou um outro termo durante a aula. Ele falou assim, espaço percorrido. Variação do espaço não é a mesma coisa que espaço percorrido? Não, não. o espaço percorrido é justamente o que está te incomodando aí. Porque o caminho dele todo não foi 20 metros. 20 metros é só o deslocamento. É isso aqui, que a gente chama de delta S. É só o deslocamento. E o que é o espaço percorrido? Agora sim, o espaço percorrido eu levo em consideração todo o caminho que ele fez. Então, conta comigo, mas toma muito cuidado porque eu vou levar em consideração a partir do instante ou a partir da posição em que ele está. Se ele estava 20 metros, presta muita atenção, e andou aqui até 70, de 20 até 70 ele caminhou 50. Correto? Porque ele já saiu do 20. Se saindo do 20 ele andou até 70, ele andou só 50 metros. Se ele tivesse saído do 0, aí sim ele teria andado 70. Mas ele não saiu do 0, ele saiu do 20. De 20 até 50 andou de 20 até 70 andou apenas 50. E aí 50 ele andou mais 10 aqui, ó. 50, 60, 70, 80. Correto? cada tracinho é 10. Vai contando, 10, na ida, na ida, 10, 20, 30, 40, 50. Beleza, 50. Mas ele voltou um pouquinho. 50, voltou. 60, 70, 80. Então, o espaço percorrido, sim. O espaço percorrido é 80 metros. O deslocamento, não. O deslocamento ou variação do espaço é apenas 20. Isso é muito importante para a gente a partir de agora. É muito relevante. Nós precisamos diferenciar muito bem o que é variação do espaço, que também pode ser chamado de deslocamento, e o que é o espaço percorrido. Beleza? Pausa o vídeo, anota belezinha essa explicação aqui. Nós vamos agora entender e ler o texto novamente para tentar fazer aqui a sua memória funcionar. tá bom? Pausa aí, vou apagar. Apagando. Vamos aqui. Ah, professor, eu acho que eu estou entendendo. Deslocamento, espaço percorrido é uma coisa, né? Diferente de variação do espaço, né? Deslocamento é a variação do espaço. O espaço percorrido é todo o trajeto que ele fez. Justamente isso. Perfeito. É isso aí mesmo. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Posição é a medida da distância que um corpo guarda da origem de um referencial. Medida ao longo dele. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Já já a gente fala disso. De acordo com a origem do sistema de referência. Geralmente simbolizado pela letra S. Expliquei lá que S é do space, né? variação da posição por sua vez. É o famoso faltou um deltinho aqui corrijam pra mim é o famoso delta S tá? É o famoso delta S que nada mais é do que a diferença entre a posição final olha lá o que a gente fez e a posição inicial de um móvel quando em movimento sobre uma trajetória em determinado referencial. então essa é a avaliação da posição foi justamente que nós explicamos. Beleza? E aí o que é o espaço percorrido? Espaço percorrido sim ele é todo o caminho que foi feito. Beleza? Agora presta atenção no seguinte deixa eu pular isso aqui depois eu volto. Espaço percorrido é o espaço efetivo sem levar em conta se o corpo está a favor ou contra a trajetória verificando apenas a distância efetiva percorrida. Lembra que eu não subtraí se eu falei ele está voltando não precisa subtrair eu conto tudo o que ele fez para lá conto tudo o que ele fez para cá também eu conto toda a distância que ele fez tá bom? Então não faço conta de menos eu somo todo o percurso dele e o corpo percorre em movimento em determinado sistema de referência tá? Agora esse detalhe do sinal aqui é muito importante beleza? Esse detalhe do sinal ele fala que o sinal pode ser positivo pode ser negativo ou pode ser nulo e esse sinal está sendo discutido em relação a variação da posição professor como que uma posição pode ser negativa? Como que uma variação da posição pode ser negativa? Explica de novo explica de novo não explica melhor para mim isso aí não consigo entender como que um deslocamento pode ser negativo então vamos agora para o primeiro exemplo turma vamos agora para o nosso primeiro exemplo aqui em forma de questão o enunciado me trouxe saindo de um ponto x de uma trajetória um indivíduo caminha até uma posição y e em seguida retorna ao ponto z observe a figura e responda no comando da questão ele pede o deslocamento de x até y tá? só que essa questão é até simples só que o mais importante disso tudo é entender ficou pequenininho aqui mas eu vou escrever para vocês é entender que a posição inicial dele aqui ó a posição que ele chamou de x aqui embaixo é a posição menos 30 Anderson como assim uma posição é menos 30? e a posição intermediária dele aqui é a posição y y tá bem aqui e aqui é a posição z tá? o que o exercício me pediu é algo muito simples ele pediu apenas de x x tá bem aqui até z ele tentou fazer uma confusão aí porque ele falou que ele vai daqui depois volta pra cá mas o que ele me pede ele me pede de x até z corrigindo melhor dizendo lá no comando quando ele me pede deixa eu até colocar lá ó ele me pede de x até y tá? no comando da questão daqui até aquela ponta mas a posição inicial dele é menos 30 Anderson como que uma posição inicial é negativa? galera aqui é apenas uma formalidade matemática não importa o sistema de referência que ele tá usando ele pode usar posições negativas lembra lá no plano cartesiano matemático quando eu tinha por exemplo deixa eu até apagar isso aqui ó isso pode ser usado em física tranquilamente quando nós tínhamos no plano cartesiano matemático lá nos gráficos de funções nós tínhamos isso aqui ó nós tínhamos um eixo x que tinha 0 né? e tinha o y cruzando aqui eu não vou colocar mas o 0 t tinha a esquerda números negativos aqui menos 1 menos 2 aqui 1 aqui 2 as posições dos objetos em física podem ser colocadas também no plano cartesiano como se fossem posições negativas isso é apenas referência você vai apenas aceitar a posição que ele colocar negativa você vai aceitar como negativa não tem problema a nível de cálculo isso não vai atrapalhar em nada seu cálculo deixe que você respeite esse sinal você tem que respeitar o sinal tá? então explica pra mim lá a conta Anderson como que vai ficar vamos lá respeita o sinal que ele colocou mesmo que seja negativo tá? em física isso é aceito tranquilamente então se ele colocou uma posição inicial aqui menos 30 é a posição inicial do objeto é onde ele está no começo e ele quer avaliar até aqui ó até y a posição final aqui em y s ele deu 90 e ele quer saber lá no comando da questão vamos lá no comando o que ele me pediu ele me pediu o deslocamento lembra que deslocamento é sinônimo de delta s deslocamento é a posição final menos a posição inicial deslocamento é isso aí é a variação da posição então quem é a posição final? posição final é aqui onde ele chegou é o 90 só que por que que eu falei pra você prestar atenção no sinal ó porque é posição final menos só que a posição inicial é menos 30 então toma cuidado porque aqui você tem que colocar outro menos ó esse menos é esse e esse menos é da posição inicial então tem dois sinais então o delta s vai ser 90 e menos com menos que vai dar mais 90 mais 30 que vai dar 120 metros portanto a nossa alternativa aqui é a letra c de fato se você contasse de menos 30 menos 30 até chegar no 0 é 30 já andou 30 de 0 até 90 ele vai andar mais 90 então se eu somar esse 30 mais o 90 ele se deslocou 120 tá certo? a lógica é essa tranquilos? esse foi o nosso primeiro exemplo vamos continuar nossa aula vamos discutir agora os conceitos de movimento e repouso que na realidade nós já acabamos comentando quando nós falamos do referencial tá? todas as vezes que nós dissermos que um corpo está em movimento esta avaliação do movimento deste objeto deve ser feita a partir de um referencial eu não posso falar que um objeto está em movimento se eu não disser qual é o referencial que está sendo adotado e o referencial pode ser inclusive lá no que a gente fez anteriormente a própria estrada o próprio percurso que ele está percorrendo quando eu uso aqui ó as plaquinhas marcando posições 10, 20, 30, 40 esse pode ser o meu referencial eu estou usando essas placas como referência para o meu movimento ou para o meu repouso e o repouso também deve ser avaliado a partir de um referencial lembra que eu falei? o objeto pode estar em movimento ou em repouso ao mesmo tempo depende do referencial que está sendo adotado lá na história do ônibus em relação o ônibus andando imagine o ônibus andando com uma certa velocidade os passageiros em relação a eles mesmos ali se estiverem vários passageiros eles estão em repouso se estiverem todos sentadinhos ali estão em repouso mas em relação a objetos a pessoas ou mesmo a um poste que está fora do ônibus aí essas mesmas pessoas estariam em movimento então o repouso ou o movimento depende do referencial como nós já discutimos isso lá no conceito de referencial não vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo exemplo um ônibus escolar parado e um aluno sentado em uma poltrona em uma das poltronas quando o ônibus entra em movimento sua posição no espaço se altera afastando-se do ponto de ônibus nessa situação podemos afirmar que a conclusão errada cuidado essa questão ela pede uma conclusão errada o que é errado nesse exemplo do ônibus que nós já discutimos vamos lá estou procurando a incorreta cuidado isso aí é perigoso incorreta o aluno sentado na poltrona acompanha o ônibus e portanto também se afasta do ponto de ônibus até aí tudo bem parece-me que não está incorreta o aluno sentado na poltrona acompanha o ônibus e portanto também se afasta do ponto de ônibus tá ok tá certo b podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a posição muda em relação a esse referencial perfeito aí tem a descrição perfeita do que é um movimento para a física movimento é avaliado a partir de um referencial tá ok letra C o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus que está lá fora se o referencial for o próprio ônibus tá ok referencial for o próprio ônibus em relação ao ônibus o aluno está parado e o ônibus e o aluno também em relação ao ponto lá fora movimento até então não tem problema isso aí estou procurando é incorreto letra D se o referencial for o ponto de ônibus o aluno está em movimento em relação ao ônibus será galera se o referencial for o ponto de ônibus imagine que o ponto de ônibus pudesse olhar observar o ponto de ônibus iria ver o aluno se deslocando em relação ao ônibus o aluno está lá dentro do ônibus será que o aluno e o ônibus estão se separando será que eles estão se deslocando o aluno sentadinho na poltrona lá porque foi dito no enunciado volta um pouquinho volta aqui um tantinho olha o que ele diz o ônibus escolar está parado no ponto de ônibus e o aluno está sentado em uma das poltronas o aluno está sentado olha o que a letra D diz se o referencial for o ponto de ônibus o aluno está em movimento em relação ao ônibus o aluno está sentadinho lá no ônibus como que ele está em movimento em relação ao ônibus não está né está errada essa daí vamos ver porque que a letra E não pode marcar vamos ver para dizer se um corpo está parado ou em movimento precisamos relacioná-lo ao ponto ou ao conjunto de pontos de referência ou seja precisamos relacioná-lo a um referencial é isso aí galera o item estranho aí a incorreta é a letra D porque o aluno não está se deslocando em relação ao ônibus está errado em relação ao ônibus ele está parado a partir do instante que o ônibus começa a andar o aluno também ficaria parado em relação ao ônibus mas em relação ao ponto ele estaria em movimento mas aluno ônibus repouso aluno e o ônibus como referência repouso tá bom então é incorreta realmente a letra D de dado vamos continuar vamos lá mais um conceito aí para a gente entender conceito de trajetória o que é uma trajetória imagine que eu estou fazendo um percurso que não é em linha reta imagine que você para sair da sua casa aqui é a sua casa ir até o seu trabalho normalmente eu não sei que você more na mesma rua do seu trabalho mas isso acontece muito raramente né mas imagine o seguinte entra aqui na minha viagem ó que para você sair da sua casa até o seu trabalho você deva percorrer algumas ruas aí da sua cidade fazer um trajeto e aí você chega no seu trabalho fazendo esse percurso qual é a diferença entre o que a gente chama de trajetória e o que a gente chama já estudamos de deslocamento deslocamento galera o deslocamento ele leva em consideração apenas a reta é sempre uma reta que une o ponto de partida e o ponto de chegada então não importa o caminho que você fez o deslocamento seria apenas isso o deslocamento seria apenas essa distância vermelha esse é o deslocamento Anderson e o caminho de verdade que eu fiz aqui no mapa o caminho que eu percorri mesmo assim esse caminho tortuoso essa é a sua trajetória tudo bem? essa é a sua trajetória uma coisa que muitas pessoas se esquecem isso é muito importante já foi questão de prova é que a trajetória também depende de um referencial galera referencial a trajetória também depende daquilo que a gente chamou lá anteriormente lá no começo de referencial tá certo? então o referencial e a trajetória estão interligados tá certo? opa referencial não tem acento quem tem acento é referência tá? referencial por que que a trajetória depende do referencial? Anderson porque a trajetória é o caminho percorrido mesmo é o desenho eu posso a sua na minha cabeça toda vez que fala de trajetória eu lembro de desenho é o desenho que foi feito durante o seu percurso essa é a trajetória então lembra que a trajetória é o desenho é o desenho do percurso que você percorreu que você fez né? fica aí tudo percorreu Anderson por que que depende do referencial? porque imaginem observadores diferentes imagine que eu tô dentro de um ônibus ou de um trem vamos falar que é um trem e esse trem tá andando muito rápido ele está andando muito rápido galera imagine que é o trem bala tá lá quase 300 km por hora e eu faço isso aqui ó o trem bala janela janelinhas todas fechadas tá? eu não sei se vocês sabem mas se eu estiver em movimento e a velocidade permanece constante imagine que o trem bala tá 250 km por hora mas ele mantém 250 km por hora tem uma ideia na física que chama inércia que fala o seguinte se eu estiver lá dentro do trem bala e eles estiver a 250 km por hora e eu fizer isso aqui ó jogar essa caneta pra cima tudo bem? ela vai cair certinho na minha mão de novo ah Anderson sério ela não vai jogar pra trás não? não porque se a janela estiver fechada ela não tem influência do ar vento nada disso e ele não tá acelerando ele tá sempre com a mesma velocidade lembra que a aceleração é a mudança de velocidade já já a gente fala sobre isso se ele não estiver acelerando se ele estiver sempre a 250 km por hora a caneta sobe e desce da minha mão certinho como se eu estivesse aqui ó como se eu estivesse aqui nessa sala mas o meu os meus olhos viram um movimento assim ó de subida e depois de descida então os meus olhos observaram este movimento subiu e desceu mas imagine que alguém viu eu fazendo isso de fora do trem bala lá numa plataforma lá onde a pessoa viu passando esse trem quando ela viu isso ela não vai observar uma trajetória subindo e descendo ela vai observar uma trajetória curvilinha porque o trem bala tá passando imagine que ele esteja pra lá então quando a caneta sai da minha mão a pessoa tá aqui por exemplo mas quando ela chegou na minha mão o trem bala já andou lá pra frente a pessoa já não vai observar um movimento sobe e desce ela vai observar como o trem bala tá andando um movimento curvilinho tá certo? então a trajetória depende do referencial posso pensar que este referencial é um observador se cair na questão como teoria perguntando se a trajetória depende do referencial você vai dizer que sim a trajetória depende do referencial tudo bem? beleza? vamos apagar aqui definimos a ideia de trajetória vamos entender a trajetória portanto é o desenho e ela depende do referencial ah ok Anderson vamos evoluir aqui então trajetória eu já sei o que é agora vamos falar de assuntos um pouco mais matemáticos vamos falar da velocidade média ah está escrito velocidade escalar média Anderson porque escalar depois eu explico essa ideia de escalar mas normalmente a gente vai associar a velocidade ou como uma medida escalar ou como uma medida vetorial quando eu estou tratando ela como escalar eu não estou preocupado com a direção e nem o sentido que essa velocidade tem eu estou preocupado apenas com o valor dela apenas com o valor o cálculo numérico e depois a gente vai estudar vetores vetores é velocidade quando tem direção e tem sentido então nesse caso eu estou preocupado falando de uma maneira mais objetiva apenas com o valor da velocidade tá bom a velocidade média é a variação da posição ocorrida em um determinado referencial por unidade de tempo nós lembramos desde o ensino médio que a velocidade é delta S sobre delta T velocidade é delta S sobre delta T então imagine o seguinte olha só eu tenho lá uma trajetória reta vamos tratar primeiro de trajetórias retas e vamos imaginar uma viagem que vai aqui em uma estrada iniciando de um certo ponto no quilômetro vamos fazer uma conta bem simplesinha apenas para a gente entender o que é a velocidade média do quilômetro 100 e eu comecei o meu estudo aqui no quilômetro 100 eu comecei a avaliar a velocidade do objeto a partir daqui e eu terminei o meu movimento lá numa cidadezinha que está no quilômetro 600 tudo bem? quilômetro 600 então comecei o meu estudo numa cidadezinha que está numa plaquinha quilômetro 100 e terminei no quilômetro 600 e vamos imaginar que eu comecei aqui no tempo 1 quando o meu relógio estava marcando vamos colocar aqui 1 hora da manhã 1 hora da manhã eu comecei a minha viagem e eu terminei eu vou fazer uma conta simples, tá? e eu terminei a minha viagem quando o relógio marcava vamos colocar aqui um tempo 2 6 horas da manhã eu fiz esse percurso e a minha pergunta é qual é a velocidade média foi dada essa fórmula aqui pra você delta S sobre delta T professor, o que é o delta S? é a posição final menos a posição inicial tudo que é delta é final menos inicial o que é delta T então? é o tempo final menos o tempo inicial esse subscrito zerinho sempre vai ser inicial de alguma coisa seja tempo seja posição então vamos lá quem é a posição final? 600 menos quem é a posição inicial? 100 quem é o tempo final aqui? 6 horas da manhã quem é o tempo inicial? 1 hora da manhã então a minha velocidade média vai ser descrita como 100 certos menos 100? 500 dividido por 6 menos 1? 5 é lógico que eu fiz essa conta de propósito pra dar uma conta exata 500 dividido por 5 100 e como que a velocidade é medida? como na parte de cima todas as distâncias estavam medidas em quilômetros e todos os tempos estavam medidos em horas aqui embaixo no denominador a velocidade vai ter essas duas unidades quilômetros barra a gente fala quilômetros por hora 100 quilômetros por hora não pra fazer de cabeça né? eu fiz apenas uma demonstração do que aquela fórmula queria dizer mas a velocidade média quer dizer o seguinte não quer dizer que o objeto teve aquela velocidade durante todo o percurso o nome já é bem sugestivo é apenas uma média das velocidades que ele teve olha uma viagem de 500 quilômetros já que o deslocamento né? ó de 100 até 600 o deslocamento é de 500 quilômetros uma viagem de 500 quilômetros não é uma viagem muito curta imagine que ele tá fazendo isso na vida real você vai fazer uma viagem de 500 quilômetros então galera dificilmente eu vou manter sempre a mesma velocidade é quase impossível então eu vou fazer variações de velocidade tem hora que eu vou estar mais rápido tem hora que eu vou estar mais lento a velocidade média me diz apenas o seguinte se eu mantiver em média 100 quilômetros por hora eu vou fazer essa viagem em 5 horas foi isso que foi dito então a média é apenas uma média o nome já está dizendo é bem sugestivo anotem aí vamos fazer um exemplo sobre a velocidade média beleza turma? vamos ver aqui uma questão bem interessante sobre velocidade média uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base transporta uma pessoa entre dois andares consecutivos no intervalo de tempo de 20 segundos a velocidade média dessa pessoa é em metros por segundo nós estamos muito acostumados com velocidades em quilômetros por hora mas a física trabalha na maioria das vezes eu já vou explicar isso para vocês com velocidades em metros por segundo detalhe importante ele falou que a escada rolante tem 6 metros de altura e tem 8 metros de base quando eu fizer o meu problema eu vou imaginar o seguinte a escada rolante ela vai levar a pessoa de um ponto a outro aqui em cima ou de cima para baixo não importa ela vai levar a pessoa assim por exemplo mas ele não deu este tamanho aqui ele não falou quanto isso vale e é esse justamente o deslocamento da pessoa o que ele me falou foi a altura ele me falou isso e ele me falou a base isso aqui de baixo ele não me falou o deslocamento que a pessoa faz de verdade porque a pessoa vai andar aqui na escada aqui é isso aqui que me interessa então nós caímos num problema de matemática porque se a altura é 6 metros ele falou lá a altura é 6 metros e a base é 8 metros eu tenho que descobrir esse deslocamento que ela fez de verdade e aí eu tenho que lembrar de um detalhe matemático essa escada aqui me traz um desenho de um triângulo retângulo onde esse delta S aqui é a hipotenusa do meu triângulo retângulo ou seja é o lado maior do triângulo beleza esse cruzamento aqui entre a vertical e a horizontal é um ângulo de 90 graus onde a hipotenusa está aqui na frente oposto ao ângulo de 90 graus qual que é o teorema de Pitágoras mesmo hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado somados catetos somados ao quadrado vamos chamar de cateto 1 e cateto 2 somados ao quadrado na prática vou usar os nomes corretos cateto oposto e cateto adjacente nesse caso não importa quem é quem veja que seja ali o 8 e o 6 então na prática a minha hipotenusa é o que eu preciso procurar é o meu delta S cateto oposto não importa a ordem aqui não importa a ordem posso fazer o 6 ou o 8 primeiro vou fazer aqui o 6 ao quadrado mais o 8 ao quadrado então o meu delta S ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 6 36 8 vezes 8 64 64 mais 36 é 100 para eliminar esse quadradinho aqui a matemática fala para eu fazer uma raiz nesse 100 aí não fica delta S ao quadrado fica delta S raiz de 100 é 10 isso quer dizer que essa pessoa se deslocou 10 metros ela andou na escada 10 metros de verdade mas ele não pede isso ele pede velocidade média o que é velocidade média delta S sobre delta T o delta S é justamente o que ela andou 10 metros e o tempo o exercício me falou que foram 20 segundos então a velocidade média vai ser isso posso simplificar um zero com um zero 1 dividido por 2 é meio então meio aí eu uso as duas unidades metro segundo meio metro por segundo a interpretação disso também é bem sugestiva meio metro por segundo quer dizer o que que a pessoa andou meio metro a cada um segundo de intervalo de tempo meio metro a cada um segundo isso é velocidade velocidade sempre vai ter uma unidade de espaço de deslocamento e uma unidade de tempo um tanto de espaço ou em quilômetros ou em metros poderia ser 6 centímetros milímetros e uma outra de tempo horas ou minutos ou segundos acontece que a física por que que eu falei sobre a ideia do metro por segundo que é muito usado a física ela segue um padrão de medida de medidas em velocidades em deslocamento o padrão de medida da física chama sistema internacional de unidades e o sistema internacional de unidades traz velocidades medidas em metros por segundos então tomem cuidado olha a dica que eu vou dar pra vocês importantíssima deve ser anotada se o exercício falar que você deve resolver os exercícios a questão esse problema o problema posto em SI em sistema internacional obrigatoriamente a velocidade deve estar em metros por segundos Anderson mas aí vai acontecer uma confusão porque aqui no Brasil nós estamos acostumados a medir velocidades em quilômetros por hora e aí se o exercício pediu pra fazer em metros por segundos o que eu vou fazer vai ser o ponto final da nossa aula nós vamos encerrar esta aula falando sobre essa conversão do quilômetro por hora pra metro por segundo e vice-versa tá bom por que eu falei no Brasil porque dependendo do país a velocidade pode ser medida de uma forma cultural diferente por exemplo nos Estados Unidos eles usam milhas por hora aqui no Brasil quilômetros por hora enfim é muito comum variar de lugar pra lugar mas a física ela segue um padrão chamado sistema internacional que é simbolizado por essa sigla SI no sistema internacional se ele falar isso no exercício no sistema internacional obrigatoriamente a velocidade deve estar em metros por segundo beleza galera então essa esse foi o exemplo aí de velocidade média teve um probleminha matemático antes que foi o teorema de Pitágoras beleza vamos lá vamos continuar o nosso conteúdo turma vamos agora na nossa segunda questão nosso segundo exemplo sobre velocidade média um caminhão em viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte pretende passar por Barbacena cidade situada a 100 quilômetros de Juiz de Fora e a 180 quilômetros de Belo Horizonte a velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é 80 quilômetros por hora e de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 quilômetros por hora qual o tempo mínimo em horas de Juiz de Fora a Belo Horizonte respeitando os limites de velocidade galera então o tempo mínimo é quando o cara está andando o mais rápido possível quando você vai fazer uma viagem no menor tempo é a viagem que você tem a maior velocidade é lógico que ele falou que eu devo respeitar os limites de velocidade que foram impostos aí então vamos ver o seguinte ele começa a viagem na cidade de Juiz de Fora esse é o meu ponto inicial e ele passa por uma cidadezinha chamada Barbacena e termina em Belo Horizonte só que olha o que ele diz vamos entender bem o negócio aqui ele fala que Barbacena está a 100 quilômetros de Juiz de Fora beleza agora tome cuidado e a 180 quilômetros de Belo Horizonte a 180 quilômetros de Belo Horizonte então cuidado com isso vamos desenhar aqui o seguinte quando eu fizer aqui o meu desenho da trajetória eu vou imaginar assim aqui é o primeiro lugar é a minha origem aqui é a cidade de Partilha ele falou que a cidade de Juiz de Fora é a cidade de Partilha e a 100 quilômetros de Juiz de Fora 100 quilômetros está a cidade de Barbacena vou colocar apenas a letra B aqui tá certo? mas Barbacena está a 180 quilômetros de Belo Horizonte então daqui pra cá tem mais 180 quilômetros pra chegar em Belo Horizonte então se aqui já é 100 se eu andar mais 180 eu vou a 280 lembrando que a estrada lembrando que a estrada está numerada em quilômetros tá? a estrada eu posso chamar de S são as posições as posições estão medidas em quilômetros então nós temos aí o meu problema tá certo? de Juiz de Fora até Barbacena 100 quilômetros de Barbacena até Belo Horizonte tem mais 180 ou seja daqui ao final é 280 e os limites de velocidade os limites de velocidade aqui nesse trecho foi dito no enunciado que é 80 quilômetros por hora 80 quilômetros por hora e o limite de velocidade de Barbacena até Belo Horizonte é de 90 quilômetros por hora foi dito no enunciado 90 quilômetros por hora ok mas ele não me falou o tempo que demora aqui é justamente o que ele quer saber e também não me falou o tempo que ele demora aqui vamos falar que esse tempo é o tempo 2 e o tempo total de viagem vou escrever aqui do lado obviamente o tempo total vai ser a soma desse tempo 1 com esse tempo 2 tá certo? então nós vamos fazer separadamente cada trecho nós vamos fazer aqui a velocidade desse trecho vamos falar que é V1 é igual o deslocamento delta S desse pedacinho delta S1 sobre o intervalo de tempo 1 beleza? galera a velocidade 1 deve ser essa 80 quilômetros 80 quilômetros o deslocamento daqui aqui é 100 o tempo 1 é o que eu quero saber delta T1 vou colocar T1 apenas se eu mandar esse tempo pra lá multiplicando eu posso mandar 80 dividindo né? aquele esqueminha de quem tá multiplicando passa dividindo quem tá dividindo passa multiplicando então o tempo 1 seria 100 dividido por 80 e eu posso simplificar um 0 com 0 ficaria 10 dividido por 8 se você fizer essa divisão bonitinha aí 10 dividido por 8 vai dar 1,25 isso está medido em horas tá bom? porque a velocidade estava em quilômetros por hora então o tempo vai aparecer como eu tô medindo o tempo aqui o tempo vai aparecer em horas o mesmo raciocínio eu faço pra esse segundo trecho velocidade do segundo trecho é o deslocamento do segundo dividido pelo tempo do segundo trecho então a velocidade do segundo trecho deve ser feita a 90 respeitando o limite de velocidade o deslocamento daqui aqui cuidado daqui até aqui é 180 beleza? cuidado eu tô pegando só o trecho só o trecho Barbacena Belo Horizonte 180 o tempo 2 é o que eu quero delta T2 vou colocar T2 mesmo esqueminha tá multiplicando passa dividindo dividindo e passa multiplicando então o tempo 2 vai ser igual a 180 dividido por 90 eu simplifico o 0 e o 0 18 dividido por 9 18 dividido por 9 são 2 horas então nós temos aqui 1,25 horas e 2 horas então o tempo total vai ser 1,25 mais 2 portanto o tempo total vai ser 3,25 isso está medido em horas beleza? a alternativa que eu vou marcar aí nós vamos ver então anote pausa o vídeo vou apagar pausou pra anotar anota certinho beleza? já vou apagar aqui pra gente anotar a alternativa certa turma facinho né? então é só fazer cada pedacinho como ele quer o tempo total e a viagem é feita em dois trechos de velocidades diferentes eu encontro o tempo de cada parte no final é só eu somar o tempo que demorou pra percorrer a primeira e o tempo que demorou pra percorrer a segunda e aí eu teria o meu tempo total então o meu tempo total 3 horas vírgula 25 cuidado que não é 3 horas e 25 minutos tá? é 3,25 tudo em horas 3,25 horas tá bom? letra B de bola ok? anota aí vamos continuar o nosso conteúdo pessoal nós acabamos de entender o conceito de velocidade média mas existe uma outra definição chamada velocidade instantânea o que é velocidade instantânea imagine que você tá lá no seu carro e você tá fazendo variações de velocidade durante o caminho que você tá percorrendo tá? sua casa até o seu trabalho por exemplo então a velocidade ela vai variando a cada instante de tempo você teria uma velocidade diferente porque você vai passar por um quebra-mola tem momento que a estrada tá livre você vai acelerar um pouco mais então você teria velocidades a cada instante a velocidade instantânea é justamente essa definição é a velocidade real que você tem ali no momento o exercício não vai pedir pra você calcular mas ele pode pedir pra você essa definição qual é a definição da velocidade instantânea comparada com a velocidade média a velocidade média como já foi dita ela é apenas uma média das velocidades que você teve durante o caminho e as velocidades reais ali em cada instante é a chamada velocidade instantânea olha a definição velocidade instantânea seria a velocidade que o corpo possui num determinado instante de tempo ou seja naquele instante exato e você já sabe o que é instante de tempo é um instante é uma fotografia do tempo naquele momento é aquele momento considerado por si só o exercício pede pra calcular velocidade instantânea professor? não normalmente em questões eles não pedem o máximo que eles podem pedir é uma comparação entre velocidade média e velocidade instantânea então tá aí a velocidade instantânea é a velocidade naquele tempo específico e a velocidade média é a média das velocidades que o objeto teve durante o percurso inteiro tudo bem? então apenas essa parte teórica é relevante pra gente agora vamos encerrar o nosso conteúdo falando de um assunto que eu comentei com vocês que é as unidades de velocidade e como que eu vou converter pro chamado sistema internacional então a velocidade ela pode ser medida em unidades de distância e tempo por exemplo velocidade é km por hora metro por segundo eu já vi placa de trânsito errada galera eu já vi placa de trânsito escrita assim ó velocidade máxima 40 km isso tá errado por quê? porque velocidade não é 40 km velocidade exige uma unidade de distância que pode ser o km mas junto dela uma unidade de tempo também velocidade é km por hora ou metro por segundo sempre uma de distância e uma de tempo tá certo? então as unidades de velocidade elas podem ser quaisquer unidades desde que elas tenham uma de distância e uma de tempo tá? geralmente barrada normalmente é barrado metro barra a gente lê metro por segundo quilômetro barra quilômetro por hora tá certo? mas existe um chamado sistema internacional de unidades sistema internacional de unidades exige que eu meça a velocidade em metros por segundo e aí é muito comum e é aqui que as questões de concurso brincam é muito comum a gente medir em km por hora aqui no Brasil e aí existe essa tabela de conversão que você tem que memorizar essa transformação de unidades isso aqui não tem pra onde correr você tem que memorizar quando eu for transformar alguma coisa que está em km por hora pra metros por segundos eu devo obrigatoriamente dividir por 3,6 é o mais comum de acontecer eu estar em km por hora com uma medida de velocidade e ter que converter ela pra metros por segundos eu vou pegar aquele número que está em km por hora e vou dividir por 3,6 aí eu vou converter isso pra metros por segundos cuidado que eu não estou convertendo km por metro não é isso que eu estou falando eu estou convertendo km por hora em metro por segundo não pode criar uma confusão sobre isso porque km por metro é mil a relação né um km por metro mas não é isso que a gente está fazendo aí a gente está convertendo km por hora em metro por segundo aí eu vou dividir o valor por 3,6 tá certo? Anderson, vai lá é uma questão meio esquisita ele pediu ao contrário pode acontecer? é errado mas pode se eu tiver que transformar de metro por segundo pra km por hora é só eu multiplicar pelo mesmo fator é só eu multiplicar também por 3,6 tudo bem? vamos ver alguns exemplos aí pra gente fechar por exemplo se eu pegar o 36 km por hora pra converter pra metros por segundos é só dividir 36 por 3,6 vai dar 10 72 km por hora pra metros por segundos é só dividir 72 por 3,6 vai dar 20 108 km por hora pra metros por segundos eu coloquei esses porque eles são muito comuns tem gente que inclusive decora 108 km por hora pra metros por segundos divido por 3,6 vai dar 30 um outro exemplo um último exemplo é o 54 km por hora eu dividiria 54 por 3,6 isso me daria 15 metros por segundos tá certo? galera esses são os números que mais aparecem mas vale a pena você memorizar pra transformar de quilômetros por hora pra metros por segundos eu divido por 3,6 beleza? esse foi o nosso primeiro encontro sobre física a nossa primeira aula os conceitos fundamentais muito importante ok? estude bem essas conversões de velocidade entenda bem o que é a velocidade média a partir daqui você vai precisar muito desses conceitos vai precisar muito dessas definições beleza? encerramos por aqui até a nossa próxima aula galera valeu!